Música Recentemente no nosso estado o skate foi noticiado de forma negativa Associando as drogas ao que não propicia um futuro promissor Muito pelo contrário, o skate vem revelando bons profissionais Não só no nosso estado, como é o caso de Lúcio Mosquito Fabrício Cara de Sapa, Adelmo Júnior, J.N. Chales, Júlio Detefon, Fábio Galim e tantos outros Bem como no Brasil e mundo afora E é por isso que a nossa parceria com a Kicks TV continua E hoje a gente vai ver mais um Day Life do skatista profissional Mas as apresentações, deixa por conta dele Confere Música Música E aí galera do Kicks TV, meu nome é Kaique Silva e hoje a gente está aqui em Fortaleza, no Ceará Hoje vai acontecer meu Day Life, visitar um amigo aqui, Suênio Campos E ele vai me apresentar algumas pistas aqui E vou mandar de skate, se divertir E é isso aí, vamos lá Música E aí galera, a gente chegou aqui na pista Kuka Barra Vou fazer uma secção aqui nessa mini-rank, parece ser irada Vou soltar as pernas aqui So try not to hit'em Standing in the stereo Friends be showing y'all Acting like a weirdo With water in your cereal People making sounds Are looking so profound The sentences are round And essays make compounds I gotta pay my bills That's the self-will I'm sending you chills Well, you're high on pills Getting down with the vibes It's alright, it's alright Hometown drives in the night Tonight Getting down with the vibes It's alright, it's alright Hometown drives in the night Cigarettes are burning Cigarettes are burning The ghosts are lurking Drunk drivers smurfing Stoners are learning Elementary verses That people cruise hearses With crying persons Some are cursing Riding with a smile For miles and miles I reject it and I'll be some clothes Are just vinyl Some people act dabber Others call me a rapper But rappers are fatter It don't even matter I'm all about the music The muses we are choosing Y'all never abuse it If your vibes keep on cruising Life is alright, it's alright Hometown drives in the night Tonight Getting down with the vibes It's alright, it's alright Hometown 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 Hitting up the photos Son, it's a magic trick Showing what's happening 360 flip Manic practicing See a size Slow that into perspective Honey is a prize That's why your energy is neglected Then drug guard Feel like I want you Another say From a square salty Fire burning blue Ignore your words While you're talking Disrespect Now you're walking Self-centered You can't feel it Know and elect The souls took your spirit They are stalking you Building it And you can't feel it So rise above the solitude I know you won't feel it Follow through Come on, dude You better do it, too Just remember It's all up to you It's all up to you It's all up to you Roots are dark Without the sun Dig them up And you'll rest the whole tree All this It's all right It's all right Hometown drives Tonight Tonight Get down with the vibes It's all right It's all right Hometown It's all right 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 Hit the photo, son It's the magic tricks Show me what's happening 360 flip Manic practicing See a size Slow that into perspective Honey is a prize That's why your energy is neglected Then drug guard Feel like I want you Or another saying From a square saltine Fire burning blue Ignore your words While you're talking Disrespect Now you're walking Self-centered You can't feel it No intellect The souls took your spirit They are stocking you Building it And you can't feel it So rise above the solitude I know you won't feel it Follow through Come on, dude You better do it, too Just remember It's all up to you It's all up to you It's all up to you Roots are dark Without the sun Dig them up And you'll rest the whole tree All this story Has just begun Show a light And a little bit of mystery You got the hands on the fly Show your willpower and skill Press the button to thrive I know if you try Then you will Begin the day With some energy Open your eyes and smile It's a beautiful, can't you see? I haven't filmed this Wait in a while Fully charged And I'm ready to go No idea where it all confows Just know that I like to flow Give a ton And now we're going to Castelão E aí, galera Chegamos na pista do Castelão Vamos fazer uma session no gol Eu e o sueño E é isso aí Vamos andar de skate Tocapulco Tocapulco One The Tocapulco Música Música E aí galera, pra fechar acesso aqui no Bowl do Castelão, no Flip Indy, pro meu amigo Sueno Campos, no Bowl, vamos lá. Tô muito emocionado com essa homenagem. E aí se liga rapa, que toda quinta-feira das 17h às 21h, embaixo da ponte Aracaju Barra, acontece o projeto Sintonia Periférica. Música Realizado pela Família Mil Grau e Nação Hip Hop Brasil, o projeto tem como finalidade proporcionar um espaço para o debate e mostra cultural. Em suas edições, assuntos como redução da maioridade penal, juventude e educação, ocupação de espaço público, intolerância religiosa, formação do pensamento racista no Brasil, dentre outros, foram debatidos. Além de apresentações com grupos de rap da cidade. Amanheceu o dia, glória a Deus, eu tô de pé. E na próxima quinta-feira, 23 de abril, o evento traz o jornalista e roteirista Lelê Telles para o debate Juventude Mídia, além das apresentações musicais com MC Fosco, Banda Rocana e Som Marias. Então se ligue, Sintonia Periférica, todas as quintas-feiras, das 17h às 21h, embaixo da ponte Aracaju Barra, acesso livre. É favela parte 2. É favela parte 2. É favela parte 2. Agora já dá você tchau-tchau mesmo, hein? Obrigado aí. É, meu mano e minha mana, vocês viram como é que o esporte ajuda a salvar vidas. Faça parte do esporte, faça parte dessa transformação social. E o que é que você tá esperando pra contar sua história no Periferia? É só anotar o nosso e-mail. periferia.perip.se.gov.br Esse canal nos aproxima, lá você deixa sua sugestão de pauta e qual comunidade a gente precisa visitar. O programa termina com o videoclipe Noia Skate Rap da OCLA, a qual eu já desde já agradeço pelo grande presente. A todos vocês, paz, saúde, sabedoria. E só pra relembrar, periferia é periferia em qualquer lugar. Paz. Seja bem-vindo até onde os moleques se divertem. Entre os dreads e os dagger, os gangueiros e os nerds e ninguém enrola. Tira essa manobra na cartola, nossa bandeira é um moletom no alto. Puxa do Noia, no mesmo piso aonde monstros pisam. Liga a churrasqueira de pedra, vira ceba o improviso. Quando chove pra pisar na grama o mar de shape. Vejo luzes, seres no bosque ali na frente. Habitat dos estranhos da city. Seu famoso flip no buraco e o rock na suíte. Aqui, bancada natural é disputada. Vejo sempre uma mina ou outra motivando a gurizada. Sintetiza o universo pra que talvez tu entenda. Que a praça da de melo, onde o canela virou lenda. Virou alienígena, corre da polícia. Então dorme com barulho, dê seu volta pra pista. Noia, skate, rap, grande na borda, flip no gap. Tenta de front, também de back. Pegar o mic, fazer o teste. Ouviu o trompete? Muda no ouvido, como chiclete. Na Noia, skate, rap, grande na borda. Flip no gap, tenta de front, também de back. Pegar o mic, fazer o teste. Ouviu o trompete? Muda no ouvido, como chiclete. No boot, então escute a melodia, a rima. A arte de quem faz a sua parte. Invade tua rotina, te botando pra cima. Criativa fica a imaginação. Estilo de vida que abstrai. Alma, mente, corpo e coração que pulsa. No pulso do impulso, do joelho nas rodinhas. Energia desliza pelas ruas. Os passarinhos cantam e eu escrevo as partituras. Como eu jura as das mais puras. De amor, de gratidão, de união. Compreensão, de valorização do que é nosso. Mas vai com calma, vai devagar. Pra aprender manobra nova. Tende a acreditar, persistir, se concentrar. Cair, levantar, respirar, alongar. E ler de monte pra crescer e expandir os horizontes. O coração se alegra quando a manobra acerta. Se largou com os braços, se inicia a festa. O beat começa na boca dos manos. Minas chegando nas esquinas, improvisando. O clã já tá tocando no MP3. Aqui, Pilato Sônia representa. Mais uma vez, todo mundo tem uma missão. Plante na borda, o rock no corrimão. Ir pra rua, fazer um balé. Antes o DVD pra virar os pés. Sabe como é? A gente se diverte. Aê moleque, essa é nóis, skate rap. Naip jogado, camiseta largado. Verma, boné de lado. Piso furado. Todo esse som eu dedico a todos meus aliados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.